Olá, seja bem-vindos ao Vamos Pregar o Evangelho. Eu estou aqui para fazer uma convocação para você. Nós estamos caminhando para o final do ano. 2016 está indo embora. Não sei como é que foi a sua vida. Não sei como é que você viveu este ano. Não sei se foi duro ou foi fácil. Não sei como é que foi a sua vida espiritual durante o ano todo. Então eu não queria que você fosse da mesma maneira que você chegou em 2016. Eu quero que você receba 2017 como um ano jubiloso. Um ano glorioso. Um ano em que você vai vencer. Um ano em que você vai ser vitorioso na fé. E eu quero fazer uma convocação para você que está no Brasil. Para você que vive em Angola. Para você que vive em Portugal. Para você que vive em Moçambique. Para você que vive nos Estados Unidos. Porque são os cinco países que mais acompanham o nosso canal. Queremos agradecer a todos vocês durante todo o ano que vocês estiveram conosco. E queremos fazer uma convocação para vocês. Para você que é pai. Para você que é mãe. Para você que é velho. Para você que é velha. Para você que é senhor. Para você que é senhora. Para você que é jovem. Que queremos que você em 2016 tenha uma vida devocional. Que em 2016 você tenha uma vida espiritual ativa. Que em 2016 você viva como nunca antes você viveu para Deus. Que você comece com Deus tendo uma vida espiritual. Então eu estou aqui para dar-lhe alguns detalhes. Alguns princípios para que você possa começar a sua vida. Primeiramente eu quero lhe recomendar este livro. Este livro chama-se a Bíblia. A Bíblia é onde você pode achar. Obviamente que você já ouviu falar desse livro. Esse é nada mais nada menos que o livro santo de Deus. Então eu quero recomendá-lo para você que em 2017 você leia bastante este livro. Para que você tenha conhecimento. Para que você tenha um entendimento pleno das escrituras. Antes de você começar a lê-lo. Você precisa ter um momento de oração. Peça para Deus que você vai ter auxílio para ler. Para entender e para compreender o que você está entendendo. Então eu quero te dar aqui alguns princípios. Primeiramente eu peço que ao leres o livro. Comece pelo livro de Mateus. Comece nos evangelhos. Comece o livro de Mateus. Vais lendo. Depois de terminares o livro de Mateus. Vai para João. João é o livro em que você lendo este livro. Este evangelho de João. Você sente que Jesus Cristo. A presença do Filho. Está a ti. Você lendo o livro de João. Você sente como se Deus estivesse aqui falando com você. Então eu recomendo. Que você leia primeiro Mateus. Depois de Mateus. Você vai entender quem é Jesus Cristo. Então em João você vai ver a pessoa de Jesus conversando com você. Depois de João você pode ler então. Pode começar de novo então a sequência de Marcos. Lucas. E depois Atos. Então depois seguida até Apocalipse. Depois de você ler isso. Então pegue o Antigo Testamento. Livro por livro. Da forma sequencial que você quiser. Mas que você deve ter uma vida espiritual ativa. Faça isso nesse ano que está terminando. Para que 2016 você entre em grande. Entre vencendo as labaredas do inferno. E o segundo livro que eu quero recomendar para você. Esse é mais para pessoas que vivem no Brasil. Para que não tenham dificuldade. Para não terem dificuldade. Porque quem mora em Angola. Quem mora em Moçambique. Quem mora em Portugal. Quem está nos Estados Unidos. Obviamente será um pouquinho difícil aceder a este livro. Eu falo do livro do Pastor Paulo Júnior. Que é Cartas aos Meus Discípulos. Não estou aqui a fazer publicidade do livro. Mas é um livro. É uma carta aos discípulos. Que o Pastor Paulo Júnior enviou para os seus discípulos. Durante o seu ministério. Eu aconselho que você que mora no Brasil. Pegue este livro. Compre ele. Para que você possa ter o seu começo ministerial. Para que você possa crescer espiritualmente. Ele é um livro básico. Um livro simples. Não tem muita grossura. Não dá medo. Como muitos sentem medo de ler a Bíblia. É um livro simples. Que vai ajudar você. Na tua vida espiritual. Fala muito de oração. Vida devocional. Pregação do Evangelho. Então aconselho que você leia este livro. Agora para outros irmãos. Que estão nesses outros países. Podem aderir o livro. Heróis da Fé. Eu acho que. Não vai aparecer muito bem aqui. Porque está um pouquinho já usado. Já foi muito manuseado. Heróis da Fé. Este livro fala da biografia de 20 homens que incendiaram o mundo. Homens poderosos. Homens de oração. Homens que pregaram o Evangelho. Homens que ganharam almas. Homens que não dormiam por causa da igreja perdida. Homens que soluçaram o poder do Espírito Santo. Então eu peço para você que compre este livro. Este livro. Normalmente vai ser difícil você achá-lo. Porque se está mais em livrarias evangélicas. Na CPAD. Por exemplo. Na CPAD. Você vai achar. Se no teu país tem livrarias evangélicas. Você vai encontrar este livro. Heróis da Fé. Se não tiver. Você pode recomendar. Que ele vai chegar até onde você estiver. Então. Neste ano. Tem também. Outro livro. Que não está aqui comigo. Que eu quero recomendar para você. Que é A Cruz e o Punhal. Do pastor David Wickerson. Para que você leia. Mas entendendo mais um pouquinho. Acerca disso. E tem o outro livro. Que é O Pleno. Porque Tarda o Pleno Avivamento. Que é do pastor Leonard Revenhill. Eu quero que você leia estes livros. Para que você aprenda mais um pouquinho. Quero que você se aprofunde ao máximo. Na vida do apóstolo Paulo. Na vida de Elias. Na vida de Eliseu. Na vida de Daniel. Se aprofunde ao máximo. Na vida de Nemias. Se aprofunde ao máximo. Na vida de Jesus Cristo. O próprio mestre. O filho de Deus. O próprio Deus em pessoa. Eu quero que você estude mais um pouquinho. Acerca da vida de João Batista. Leia os livros dos mártires. De John Fox. Procure ao máximo. Se alimentar destes livros. Para que você em 2017. Seja um vencedor. Aprenda um pouquinho. Sobre a história da igreja. Conheça um pouquinho mais. Sobre aquilo que é a história da igreja. Para que então você cresça espiritualmente. Para que você deixe de ser enganado. Para que você veja. Analise. A vida desses homens. Que eles viveram. E a vida dos homens. Que atualmente. Estão vivendo. Temos visto que. Ultimamente. Os homens. Têm mais foco. Nos homens que vivem hoje. Os falsos profetas desse século. Têm mais autonomia. São mais ditos na igreja. Do que o próprio apóstolo Paulo. Do que o próprio Jesus. Do que o nosso Senhor. O próprio Deus em pessoa. Então. Isso é mal. Nós precisamos ir. Nos inspirar. Nos homens que estão. Escritos aqui na bíblia. O próprio Paulo. Vai dizer lá em Coríntios. Capítulo 11. Sê de meus imitadores. Como eu sou. De Cristo. Então vamos imitar esses homens. Vamos seguir a vida espiritual. Que eles tiveram. Com Deus. Que ganharam tantas almas. E vamos prosseguir. Eu desejo um feliz ano novo. Para todos vocês. Que em 2017. Nós vamos crescer todos juntos. Vamos rogar. Vamos rogar em oração. Para que Deus. Traga mais avivamentos. Para que Deus. Enrompa esta terra. Que mexa. Que estremeça. Com as quatro paredes do inferno. Para que as almas sejam arrebatadas de lá. Quero desejar para você. Que em 2017. Chegue como vitória espiritual. Não vitória. Da biologia da prosperidade. Ser rico. Ser patrão. Deixar de ser empregado. Não. Não isso. A bíblia diz que. Se você é um servo. Seja um servo fiel. Então que sejas fiel a Deus. Em oração. Em jejum. Em pranto. E vamos vencer. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.